O litro da gasolina comum que antes era vendido a R$ 3,89, agora pode ser encontrado por até R$ 3,29. Desde a semana passada, o preço da gasolina nos postos de combustíveis em Linhares vem reduzindo, o que agrada os consumidores. Muito bom para todo mundo que anda de carro na rua, porque o combustível lá em cima só induz as pessoas a procurarem postos mais baratos. Estou achando bom, porque as coisas já estão muito difíceis, e cada vez que baixam alguma coisa, já fica melhor para a gente. Certo, aí que essa baixa da gasolina agora ajuda muito a gente, porque a gente fica viajando para lá e para cá, então quanto mais baixar, melhor. Eu acho que esse preço que ele estava alto aí era um absurdo, acho que não era o preço normal da gasolina. O motivo dessa baixa do valor da gasolina está diretamente relacionado com a queda do consumo. Segundo o proprietário deste posto aqui do município de Linhares, após o carnaval, as vendas caíram mais de 35%. Então isso fez com que a gente também tivesse que nos adequar. Juntando tudo isso, a venda caiu muito, então a gente começa a apertar também as distribuidoras que vêm para a gente. Então nós conseguimos, no mês de março, para tentar equilibrar as contas, aqueles benditos bônus, que a gente sempre fala. Então a companhia vem com bônus para a gente, para a gente bater metas, cumprir venda, tudo. A queda do preço da gasolina já começou a surtir efeito, tanto para os comerciantes quanto para os consumidores. Muitos estão aproveitando para encher o tanque. As filas de carros já aumentaram nos postos do município. Os preços variam de posto para posto. Por isso, é importante que os consumidores fiquem atentos e pesquisem o menor preço, antes de abastecer. Essa questão da gasolina a gente não sabe se vai se estender por muito tempo, então a gente tem que aproveitar. Aproveitar essa economia, o combustível é um insumo básico, então o consumidor tem que procurar aproveitar sim. E não é que o consultor tem razão? Diante dessa boa novidade, é possível que os preços nas bombas voltem a subir, antes mesmo que o consumidor sinta o alívio no bolso. Então ela deve voltar ao normal agora, 1º de abril, e depois a gente vê como é que vai ser o comportamento do mercado. E depois a gente vê como é que vai ser o mercado.